Os números foram divulgados durante uma entrevista com gestores do SAMU para a Rádio Selinalta, de acordo com os dados repassados pelo Ciruspar, consórcio que administra o SAMU. As estatísticas mostram que a quantidade de ligações em 2019 aumentou. Quase 49 mil em 2017, 49,802 ligações em 2018 e agora em 2019, 52.481 ligações. O dado mais importante vem sobre o número de trotes, que apresentou uma queda significativa ano a ano. Foram 5.842 trotes em 2017, 4.577 em 2018 e agora em 2019 caiu para 2.367. Baixou quase a metade, em um comparativo com o ano anterior. O envio de ambulâncias para os chamados se aproximou dos 18 mil. SAMU é um serviço de utilidade pública, precisa estar à disposição de quem precisa. E aí as brincadeiras relacionadas ao serviço vêm diminuindo. Esperamos que em 2020 caia ainda mais esses números e que também os atendimentos diminuam. O SAMU é um serviço que precisa estar à disposição da população, mas quanto menos ocorrências, melhor, quer dizer que menos emergências ocorreram na região. Então, fechamos 2019 com um balanço bastante positivo, tivemos aí toda a frota do SAMU renovada, ambulâncias novas, concurso público realizado, nova base do SAMU em funcionamento em Itapejara. No sudoeste são realizados dois tipos de atendimento, com viaturas de suporte básico e suporte avançado, de acordo com a complexidade da ocorrência. A equipe de unidade de suporte básico, nós temos 13 unidades na região hoje, quatro ambulâncias de suporte avançado, que é a UTI imóvel. As quatro avançadas que nós temos na região, elas estão estrategicamente localizadas para garantir atendimento a 42 municípios. A grande maioria dos atendimentos hoje são realizados pelas equipes básicas, que são treinadas e qualificadas para dar o primeiro atendimento, e enquanto a equipe avançada é deslocada para dar também um suporte. Ainda segundo a coordenadora do Ciruspar, a unidade avançada do SAMU está equipada para atender qualquer ocorrência mais grave. Tem todos os equipamentos de suporte à vida, então ventilador pulmonar, cardioversor, tudo dentro dessa ambulância de suporte avançado. Mas também a ambulância de suporte básico tem o desfibrilador automático, os equipamentos que são realmente para salvar uma vida. A maioria dos atendimentos é realizado pelas equipes de suporte básico, um técnico de enfermagem, um condutor socorrista, que garante o atendimento numa situação grave, numa situação de emergência.